Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1 Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros Guarda, guarda pra mim lá, Sani Guarda pra mim que a gente vai começar Porra, obrigado pessoal Obrigado que vocês É um prazer ter vocês aqui Obrigado pela presença, a gente gosta muito do pessoal Obrigado, viu pessoal Cuidado moça, você pode cair Pode cair Descruza as pernas, porque não pode É um prazer ter vocês aqui Tudo bem? Seu nome? Seu nome? Não, não, mas ele quer saber só o seu nome moça Só quero saber seu nome O que que é? Com licença Tá, tá ruim, tá ruim assim? É o cheiro, né? Com licença O que que é, moça? O que que é? É cocô? É cheiro do que? É cocô? Ai! É cocô que tá cheirando? Seu nome? Não, seu nome Bruna Bruna, você viu com quem? Com os meus amigos Legal, obrigado pela presença, viu? Obrigada Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Garnier É vela Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado Prego Tá gostando do show? Tô Vai sair na porrada com você aí Cuidado, ele tá brava É a primeira vez que alguém fica puto É É a gente não A gente já conversa daqui a pouco, tá bom? Certo Então tá bom Eu continuo aqui Ou vai Quer que eu vou aqui? Vai lá Oi? É Caroline Herrera Caroline 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 Herrera Caroline Herrera Puta que pariu Conhece Você vê? Ele conhece perfume lá, velho Puta que pariu 212 Pode ser Pode ser 212 Obrigado por ter vindo Qual é o seu nome? Vinícius Vinícius, prazer Vinícius Você veio com quem? Com a minha esposa e com meus amigos Legal Legal, tá gostando do show? Sim Gostoso, né? Cheiro bom, né? É Caroline Herrera É É Mas por que ele veio com boné sem aba? É, esse boné é diferente, né? Ah Eu sinto o boné, mas Mas o cheiro tá bom O que você sente? O boné É gostoso, né? O cheiro é bom Não, tá muito forte Você não acha que tá muito forte? Tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Legal Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show Obrigado Deixa eu ver Eu vou aqui Quem que Vai, vai, vou pra lá Bruna Bruna É, eu preciso só conhecer o pessoal Bruna Vai lá Seu nome? Kelly Kelly, você viu com quem? Com meus amigos Quem? Meus amigos Cadê suas amigas? Cá Ah, legal Tá gostando do show? Com quem? Aham É Você é daqui de Canoas mesmo? Não Não? Tá bom, muito obrigado, viu? Não Você é bem simpática Tá Tá Tem quantos aninhos? Ah 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 Você viu a Bruna? Desculpa Não já conversa É complicado, né? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Tatiana Tatiana, tudo bem, Tatiana? Tatiana veio com quem? Com minhas filhas Filhas e amigos, tá ali, tá filmando, hein? Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco Então, faz assim pra frente As duas mãos Cinco mais cinco Eu vou passar e você conta pra gente, tá bom? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze É, onze Peraí, peraí É, tem dois a... Onze dedos É, dois a mais que o Lula É, dois a mais, não é? Tá certo, né? É, você... Você falou que era dez, dez, mas tem onze Já tinha visto Pegou o do Lula Ela pegou? Sim, ela tinha aberto, pegou o do Lula Pegou o do Lula, ela roubou o do Lula Qual que é o seu nome? Tá com o Lula É, André, André, tá errado, não tá, André? Não Não, tá certo? Essa vai ser a próxima Conta você os dedos dela lá pra mim, vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, pib, oito, nove, dez Não, eu não entendi É a Peppa É a Peppa? Mas deu dez agora, ela contou dez Depois... Escondeu quem? Escondeu o outro Faz assim você Vai Conta você lá, vai Mas conta certo, né? Como você aprendeu, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, pib, oito, nove, dez Beleza, pode abrir essa mão Pig? Pib, sei lá É a Peppa Não, é a Peppa, não Não, a Tina é que nem a Branca de Neve Conhece aquela fábula? Conheço Há quantos anos? Seis Morreu um, faz tempo O Ati morreu de Covid A história é antiga, né? É a antiga a história Morreu Morreu Tinha quantos anões a Branca de Neve? Oitenta Não Branca de Neve arrebentou, né? Vai cair, vai cair Porra, não tô entendendo Dez filhos com cada anão, ué Tá certo O dia de segunda Tio Jason É o James Bond Você conhece o James Bond? Conheço Ele era o zero, zero Nove 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 Esse subiu duas em signa Subiu duas, né? Ele foi promovido Promovido E você, meu amigo, tudo bem? Qual que é o seu nome? Lagartixa Ticha É a puta Ah, que padre Ah, conhecido Conhecido Não entendi nada Pessoal rindo O que foi? Não, não entendi por que eles riram do seu nome Não tô entendendo também Também não Porque até é um nome comum, não é? Claro Tem mais pessoas que chamam Lagartixa Ticha Lagartixa é o nome Sobrenome é? Ticha 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 Deixa eu perguntar Tudo bem? Seu nome Lagartixa Ah Vocês são parentes Não, não Às vezes é o nome É João Às vezes é João É verdade É verdade Mas o que muda é o sobrenome O sobrenome muda Qual é o seu sobrenome? Ticha Vocês são irmãos? Parente Vocês são irmãos? Ah Ah, por isso vocês se abraçaram Ah Vocês são irmãos Ah, legal Sim Puta, que legal O pai não tinha criatividade, né? O nome dos dois igual É Vem Vem ficar de filme Mas de frente Ó, você Peraí Você viu com quem Lagartixa? Com a minha namorada Cadê a namorada? Ah, tá ali filmando Tá legal Vocês namoram quanto tempo? Três anos Três anos? Legal Tem Você namora faz um tempo E às vezes Quando você conheceu Naqueles momentos mais legais Você chama ela Meu amor Qual que é o nome Da sua namorada? Cristina Cristina Cris, né? E ela te chama de como Naqueles momentos mais íntimos? É, assim, rola e rola Tichinha 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 É o Tichinha Puta que pariu Vai Tichinha Vai Tichinha É o Tichinha Mas quando ela tá brava Que o bicho pegou Você fez coisa errada Saiu e não avisou Como que ela chama você? Tichão Tichão Lagartichinha Tichinha Lagartichinha Vai lá pra você sair Tichinha Agora pode Obrigado Olha, eu vou mandar essa foto pra você Você marca a gente Você marca? Arroba show magicamente É Se pudesse seguir a gente Dar uma moralzinha pra nós Valeu, João Obrigado, João Obrigado, viu? Valeu Obrigado, João Valeu mesmo Porra, que legal, viu? Essa cadeira tá um pouco pra trás Vai pra frente Vamos lá Põe pra frente isso Põe pra frente a cadeira Odé, seu nome? Gustavo Primeira vez do show, Gustavo Era a primeira vez Tá gostando? Aham Obrigado por ter vindo, viu? Fica tranquilo Obrigado, valeu Vamos lá, vai Olha ele aí Ah, falta gente aqui pra gente conhecer É, falta Aqui, ó, no meio Não conheceu ainda Tudo bem? Seu nome? É Marlon Marlon, você veio com quem, Marlon? Eu vim com a minha esposa Com a minha cunhada E com o meu irmão Porra, legal Bem-vindos Primeira vez do show? Sim, primeira vez Obrigado, viu? Obrigado, viu? Pela presença Isso a gente faz Uh! 3, 2, 1, olhos abertos Que isso? Ah, agora pegou Pegou Nossa Nem sei, viu? O que que é? O que que foi? Eu não sei Você Cara, você começou a dançar aqui No meio do show Show de hipnose Atrapalhou Não, não Você atrapalhou Você atrapalhou Atrapalhei quem? O show O que que é? Não, não Eu não sou dançarino Rapaz O show é de hipnose Não é de dança Pô, Renato Augusto Atrapalhou, Renato Augusto Renato Augusto Não pode Não, você atrapalhou, velho Obrigado Senta aí, senta aí Hoje a gente tem o Renato Augusto Senta aí Senta aí É, tem o Dilopes É Pô, porque é normal Não pode Normal, a gente faz esse show E a gente solta às vezes a música Para as pessoas se divertirem Para você se divertir Mas não Às vezes a pessoa quer dançar Mas atrapalha Atrapalha o show A pessoa quer dançar E atrapalha o show E a gente não gosta Que a pessoa 3, 2, 1, olhos abertos Que isso Agora passou Agora passou Não, não, não Nem senta Não, não, não Passou dos limites Passou Você tá onde? Onde você tá sentado? Aqui, tá Eu vou te colocar de castigo Porque não dá Não dá pra você participar O show é de hipnose Ele não é de dança Vai, senta lá Vai lá Vou te colocar de castigo lá Oi, irmão É castigo, velho Senta aí Não pode O que aconteceu? O que houve? Hã? Quem beliscou Quem? Quem? Você beliscou ela? Não, aí não pode Não pode, velho Quem beliscou? Qual que é o seu nome? Renata Renata, vem com quem, Renata? 3 pontos O seu esposo Tá vendo? Não pode Quem que beliscou? Ela? Ele beliscou Porra, veio com o esposo ainda Falta de respeito Essa coisa Alguém aqui sentiu alguma coisa aqui? A esposa Sentiu? Oi O que foi? Beliscou? Quem? O lagartixa? Ô, Júlio Porra, lagartixa Olá, lá Eu não belisquei, não É o Jorge, né? Beliscou Já, já ela vai te chamar de tixinha Você vai ver, velho Se liga, velho Agora eu vi Espera Não fiz nada Respeito é bom, velho Pode Vem Você Quem? Você beliscou ela, caralho Irmão, não pode O que que é? Beliscou Você veio com quem? Vem com a minha amiga Tá Você veio com quem, irmão? Beliscou ele É, tá Beliscou Tá Beliscou? É, você tá beliscando, velho Não pode beliscar Ah, não é 3, 2, 1, olhos abertos Ele dança até Ele dança bonitinho Não, irmão, você tava de castigo ali Não, 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 não Agora volta Saiu do castigo, porra Senta aqui, Renato Senta aí A gente vai mostrar pra vocês o pó hipnótico É, mas Você já deu o boné pra sua esposa? É que não pode ficar aqui na frente de boné O que que é? Não sei Não sabe Ah, é, tudo bem Ah, perdi Obrigado Vamos lá, então Olha só Olha a gatilha Vai Vai, joga o pó, vai Vamos lá Olha só que legal, gente Eu trouxe aqui, ó Um pó Chamado pó hipnótico Toda Herreira Carolina Herreira Gostoso, né? É bom Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês Só prestar ali atenção Olha só O Jorge Rapidinho aqui, ó Toda vez que a gente joga Oi Obrigado Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose Imediatamente É muito gostoso, né? É bom Herreira Herreira for man Você atrapalhou o show três vezes Eu não danço, cara Não, não Não dança, então dorme Ele que te beliscou Quem está reclamando aí? Que isso? É muito gostoso Imagina andar na rua assim Ah, uma informação Tchau Olha que delícia É muito bom Ô, Jorge Você está gostando, João? Não é, João O que é? Você viu o que aconteceu com o seu irmão gêmeo É muito gostoso O da Tudo bem? Não A gente tem duas opções aqui, ó Eu estou com o pó hipnótico na mão Ou você A gente fica conversando a noite inteira Ou você quer dormir O que você quer? Dormir Mas eu não consigo fazer isso com você Agora Abre a mão Abre a mão Eu vou jogar o pó na sua mão, ó Sua mão está cheia de pó hipnótico Se você jogar no rosto, você dorme Senão a gente fica conversando a noite inteira É você que escolhe Cadê? Cadê? Cadê o marido? É namorado ou marido? Cadê? No final a gente vende esse pó lá fora Tá, irmão? Você pode Já leva um quilinho O que é? O que é? Obrigado.